Vem comigo para ver se podemos castrar a gata no cio. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Gata no cio, essa é normalmente uma fase um pouco complicada das nossas amigas peludas, não é mesmo? As gatinhas também sofrem um bocado durante esse período, e para vetar que esse sofrimento aconteça, a melhor solução é a castração. Essa semana nós abrimos um box de perguntas no nosso Instagram, e uma seguidora mandou uma pergunta muito interessante. Ela nos perguntou se podemos ou não castrar a gata durante o período do cio. Eu gostaria de agradecer a essa seguidora que mandou essa dúvida aqui para o Clube dos Bichos, e deixar aberto, para que sempre que você tem alguma dúvida sobre os animais de estimação, mande aqui para a gente, que a gente vai responder com o maior prazer. E quem sabe a sua dúvida não vira um vídeo aqui no nosso canal, mas vamos lá responder a pergunta. A cirurgia de castração consiste na retirada dos dois ovários e do útero da gata. Existem diversos benefícios em realizar a castração da gata. Nós temos um vídeo aqui no canal, onde nós mostramos quais são esses benefícios. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima, para que você possa assistir depois. Durante o cio da gata, há uma grande liberação de hormônios no organismo do animal. De um modo especial, um hormônio chamado estrógeno. Por conta disso, o útero da gata aumenta de tamanho, e os vasos sanguíneos do útero da gata ficam mais calibrosos. Por isso, eles ficam mais cheios de sangue. Com isso, há um maior risco de sangramento, há um maior risco de hemorragia, quando a castração da gata é feita durante o período do cio. Então, respondendo a pergunta que foi feita no nosso Instagram, é possível sim fazer a castração da gata durante o período do cio. Mas essa castração vai ser bem mais complicada de fazer, e vai envolver muito mais riscos comparado com uma castração feita fora do período do cio. Portanto, sempre que possível, é aconselhável não castrar a gata durante esse período. Só deve ser considerado fazer a cirurgia de castração durante o período do cio como uma última opção, como nos casos que a gata estiver apresentando algum problema ou uterino, como no caso das piometras. Assim, todo o processo será mais seguro para sua amiga felina. Vale lembrar que a critério dos médicos veterinários responsáveis pela cirurgia de castração, ou seja, o médico veterinário cirurgião e o médico veterinário anestesista, podem ser solicitados exames pré-operatórios para verificar como está a saúde da gata antes de levar o animal para a cirurgia de castração. E para receber mais dicas e orientações sobre os animais de estimação, entre no nosso canal do Telegram. Eu vou deixar o link do nosso canal aqui na descrição desse vídeo. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe aqui para a gente nos comentários uma dúvida ou sugestão que você tenha sobre o cio das gatas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus